Você quer transformar o seu e-commerce e atrair mais clientes do que nunca? Se eu te dissesse que existe uma plataforma subestimada, um espaço onde muitos dos seus concorrentes ainda não estão presentes, o lugar que, se você começar a explorar agora, você vai poder gerar muito tráfego para o seu e-commerce. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Pinterest. Bora! Olá! Como vai você? Tudo bem? Eu sou a Babi Tonhela, sou consultora de e-commerce e senior manager do E-commerce na Prática. Estamos aqui comprometidos em te fornecer conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo, sobre e-commerce, marketing e tal, e tudo relacionado ao universo de vendas online. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo. Quer ter acesso às estratégias de vendas online mais avançadas do mercado? Então, basta clicar no primeiro link da descrição e escanear o QR Code ao lado para se tornar um assinante oficial da nossa escola. Nós publicamos conteúdos originais e didáticos todas as semanas, especialmente para você. O Pinterest é mais que apenas uma rede social. É uma plataforma poderosíssima para compartilhamento de imagens, de ideias, de inspirações. Diferente de outras redes sociais, onde as pessoas costumam seguir amigos, celebridades, marcas favoritas, os usuários do Pinterest costumam seguir interesses. Isso torna o Pinterest um lugar excepcionalmente valioso para promover qualquer tipo de produto. Mas por que isso acontece? A resposta está no comportamento de quem usa o Pinterest. Ao contrário das plataformas mais focadas nas interações sociais, as pessoas recorrem ao Pinterest em busca de inspiração de novas ideias. Sejam elas para decorar a casa, planejar um casamento, encontrar uma nova receita ou descobrir um próximo produto que vão comprar. A natureza visual e intuitiva da plataforma encoraja a descoberta e a exploração, criando ali um ambiente onde os usuários estão mais abertos à ideia de encontrar e experimentar novos produtos. Eles não são apenas abertos a novos produtos e ideias, mas também estão ativamente procurando por eles. Dessa forma, o Pinterest serve como uma grande vitrine virtual para os seus produtos, onde as pessoas podem explorar, sonhar e eventualmente decidir se querem fazer uma compra. Quando usado de maneira eficaz, o Pinterest pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade da sua marca, atrair novos clientes e, claro, impulsionar suas vendas. Além de todas as vantagens como plataforma de inspiração, de descoberta, o Pinterest também se destaca como um motor significativo para dirigir tráfego qualificado para a tua empresa hoje, para o teu e-commerce. Cada pin criado na plataforma permite que você inclua um link direto para o teu site. Esse é um recurso super bacana e direto para guiar os usuários da plataforma até a sua loja online. Então, pensa que cada pin com um convite visual e interativo para que os usuários visitem seu site, e ao clicar nesse pin, eles são direcionados imediatamente para o local onde podem obter mais informações, ou melhor ainda, até mesmo onde podem clicar no botão de compra. Isso torna a jornada do usuário do interesse à compra tão simples e direta quanto possível. Para aumentar a eficácia dessa estratégia, é essencial que as imagens que estão sendo pinadas sejam atrativas e representem de forma precisa e cativante o produto que você está vendendo. Combinando imagens de alta qualidade com descrições informativas e um link direto para o teu produto, você pode transformar cada pin em uma oportunidade de vendas. Assim, o Pinterest não só ajuda a aumentar a visibilidade do seu e-commerce e a despertar o interesse dos seus consumidores, mas também facilita essa transição de ação de compra. Isso torna o Pinterest uma ferramenta indispensável para qualquer estratégia focada em crescimento e até mesmo engajamento. Para começar a utilizar o Pinterest como estratégia eficaz de e-commerce, o primeiro passo é criar uma conta comercial na plataforma. Você pode ter sua conta pessoal, mas crie uma comercial, ok? Ao optar por uma conta comercial, você terá acesso a uma variedade de ferramentas adicionais que são essenciais para qualquer negócio online, como a possibilidade de criar anúncios direcionados, acesso à análise detalhada sobre o engajamento e também o desempenho de cada um dos seus pins. Depois que você tem a sua conta comercial configurada, o próximo passo é começar a criar os seus próprios quadros e pins. Os quadros são coleções de pins, geralmente agrupados por temas ou categorias. É uma boa prática criar quadros que são específicos para cada categoria de produtos que você oferece na sua loja hoje, tornando mais fácil para os usuários encontrarem o que eles estão procurando. Ao criar pins, lembre-se, o Pinterest é uma plataforma altamente visual. As imagens que você pode escolher para representar os seus produtos devem ser de alta qualidade, atraentes e capazes de atrair a atenção do usuário. Essas imagens bem produzidas podem fazer a diferença entre o usuário passar direto pelo seu pin ou clicar para saber mais. No entanto, imagens de alta qualidade são apenas metade do trabalho que precisa ser feito. As descrições dos seus pins também são extremamente importantes. Elas devem ser informativas e, ao mesmo tempo, persuasivas, atraentes e incentivando o usuário a clicar no pin. Ao escrever as descrições, certifique-se de usar palavras-chave que são relevantes para o seu público. Essas palavras-chave te ajudarão a aumentar a visibilidade dos seus pins nas buscas, que funciona também na plataforma. Um grande buscador. Além de criar seus próprios pins, o Pinterest pode ser uma mina de ouro de informações e inspirações para entender melhor o seu público e descobrir as tendências que estão mais em alta. A plataforma permite que você explore, busque e descubra quais são os assuntos, imagens e produtos que estão sendo mais compartilhados e salvos pelos usuários. Usando essa capacidade de observação, a gente pode identificar padrões, temas, tendências que estão ganhando mais popularidade entre o seu público específico. Pode ser um tipo de produto, um estilo específico, uma cor que está na moda, entre muitas outras coisas. Uma vez que a gente identifica, você pode incorporar essa tendência ao seu próprio conteúdo, criando pins que ressoam com o que o público está procurando e mostrando que a tua marca está atualizada, e está alinhada com o que está em alta no momento. É importante lembrar que, enquanto estar alinhado com as tendências, pode ser uma estratégia eficaz. Isso não significa que você deve deixar ali de lado a identidade e a autenticidade da tua marca, ok? O objetivo aqui é encontrar o equilíbrio entre seguir tendências e manter uma autenticidade da tua marca. Além disso, é possível usar essas informações para informar não apenas o seu conteúdo no Pinterest, mas em todas as estratégias de marketing e de marketing de conteúdo, principalmente nas redes sociais. Para amplificar ainda mais a visibilidade da sua marca e dos seus produtos, o Pinterest oferece robustas opções de publicidade, que permite uma segmentação bem detalhada, principalmente por interesse. Esses anúncios são conhecidos como pins patrocinados, e eles são bem parecidos aos pins comuns, mas têm um alcance muito maior. Esses pins patrocinados são mostrados nos feeds de notícias dos usuários, nos resultados de pesquisa e também em categorias relacionadas. Eles podem ser direcionados especificamente para um certo grupo de usuários, aumentando ali a probabilidade de interação e engajamento. Você pode segmentar os seus anúncios do Pinterest de diversas maneiras. Pode ser por interesse do usuário, por dados demográficos, como idade e gênero, por localização geográfica e até mesmo por comportamento de navegação e de compra. Isso significa que seus anúncios serão vistos pelas pessoas que têm a maior probabilidade de se interessar para os seus produtos hoje, maximizando o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento em publicidade. Você também pode optar por usar o Pinterest Shopping Ads, que inclui automaticamente todo o seu inventário de produtos na plataforma. Isso permite que os usuários vejam as informações detalhadas do produto, como disponibilidade, preço, diretamente no Pinterest, antes mesmo de visitarem o seu site. É importante mencionar que todas essas estratégias aqui de publicidade online é essencial monitorar o desempenho dos anúncios, principalmente no Pinterest. A plataforma oferece uma série de ferramentas de análise que te ajudam a entender como seus anúncios estão se saindo e a identificar também as oportunidades de otimização. Por isso, ao combinar a criação de conteúdo relevante de alta qualidade com as ferramentas de ads, o seu e-commerce vai ganhar mais visibilidade e também se conectar de maneira mais significativa com o seu público. E, como qualquer estratégia de marketing bem planejada, é fundamental medir o sucesso dos seus esforços no Pinterest. A plataforma também oferece uma gama de ferramentas analíticas que te permitem ali observar e avaliar o desempenho dos seus pins orgânicos e dos seus anúncios. Esses dados podem oferecer insights valiosos para você entender o que está funcionando e o que também não está funcionando. E é isso, pessoal. O Pinterest é uma ferramenta incrivelmente valiosa para o e-commerce e, se você ainda não está usando, é um bom momento para começar a explorar ali todo o seu potencial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o potencial do Pinterest para o seu e-commerce. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aqueles seus amigos que precisam, que vão se beneficiar dessas dicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre e-commerce e estratégias de marketing digital. Ah, e se você quer se aprofundar ainda mais no uso do Pinterest para impulsionar o teu negócio, eu tenho uma excelente notícia para você. O e-commerce na prática tem uma masterclass completa sobre o Pinterest para e-commerce com mais dicas e estratégias mais avançadas. Essa masterclass está disponível para todos os nossos assinantes. Então, se você ainda não é um, agora é a hora perfeita para se juntar a nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou mostrar a você que sempre sonhou em vender qualquer tipo de produto pela internet a criar a sua loja virtual do zero, em pouquíssimos minutos. E, inclusive, para você que talvez nunca tenha feito uma venda pela internet. Bom, o conteúdo serve para iniciantes...